Olá, boa noite. Trabalho sem idade. Com a crise, aumentou o número de pessoas com mais de 50 anos em busca de emprego. Hoje o Panorama faz uma análise das condições do mercado para esta população. Vamos mostrar o exemplo de quem não desistiu de buscar uma vaga mesmo após a aposentadoria e saber as vantagens e desvantagens de ter mais experiência no currículo. Veja também, Polícia Federal investiga superfaturamento em obras na Freeway. Aqui na Expo Inter, o dia foi de encontro de prefeitos gaúchos. E no pavilhão da agricultura familiar, as vendas já cresceram quase 30% em relação ao ano passado. A operação Cancela Livre investiga desvio de recursos que pode envolver a concessionária da Freeway. Segundo a Polícia Federal, o esquema incluiria empresas de fachada de pessoas ligadas ao grupo que administra a rodovia. Os prejuízos para a União chegariam a 100 milhões de reais. O Tribunal de Contas da União iniciou as investigações no ano passado, quando a concessionária Triunfo Concepa se negou a prestar informações. A Polícia Federal ingressou na operação este ano. A quarta faixa da Freeway é uma obra que não estava prevista na concessão original e foi executada sem licitação. O trecho compreende o percurso entre Porto Alegre e Gravataí. A suspeita de superfaturamento, pagamento de serviços não realizados e para empresas de fachada. Inclusive ligadas a funcionários ou ex-funcionários do grupo da concessionária. Então, são todos elementos que levam a crer que houve uma execução da obra destinada a desviar recursos públicos. A Polícia Federal cumpriu 14 mandados de busca e apreensão. Seis deles em empresas contratadas pela concessionária. E os demais em residências de gestores das empresas. Como houve o pagamento a essas empresas de fachada, o nosso próximo passo agora é seguir o destino do dinheiro para ver quem foram os beneficiários desses recursos. Do custo total de 241 milhões de reais da obra, há indícios de superfaturamento em pelo menos 100 milhões de reais. De acordo com os investigadores, não há gestores públicos na mira da operação. Apenas os gestores das empresas envolvidas na obra. A nossa produção fez contato com a Concepa, mas ainda não obteve uma posição da empresa. E nós vamos agora ver como está a movimentação no Parque de Exposições Assis Brasil, onde acontece a 40ª edição da Expo Inter. Quem está por lá é o repórter Carlos Vogt. Boa noite, Carlos. Boa noite, Fernanda. Boa noite a você que nos assiste. A gente está de novo aqui direto da Expo Inter, no Parque de Exposições Assis Brasil Esteio. Olha só, o dia de hoje a temperatura foi bem mais amena se comparado ao dia de ontem, mas mesmo assim isso não impediu as pessoas de virem visitar aqui o parque e de virem as novidades da Expo Inter. Só até as 5 horas de hoje, números oficiais dão conta que 24 mil pessoas circularam por aqui para buscar essas novidades. E por falar em novidades, hoje aconteceu um lançamento bem legal, foi agora à tarde, foi lançado o cartão BNDES Agro, que é uma parceria do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social com o Sicred. A partir de agora, o produtor rural terá o seu próprio cartão de crédito rural para financiar a compra de insumos e equipamentos. A respeito desse assunto, eu vou conversar agora com o Leandro Valau, que é o consultor de negócios do Sicred. Boa noite, Leandro. Eu quero que tu explique para a gente como o produtor rural vai ter acesso a esse cartão. Boa noite, Carlos. O cartão foi lançado nessa tarde em parceria do Sicred com o BNDES. O Sicred é hoje um agente financeiro parceiro reconhecido do BNDES, o maior, vamos dizer assim, concessão de crédito rural de recursos repassados do BNDES. E a gente tem conseguido, através dessa parceria, atender um pleito do BNDES de fazer um projeto de expansão do cartão BNDES Agro para o produtor rural pessoa física. E o produtor rural pessoa física, para ter acesso a esse cartão, a partir de outubro, as agências do Sicred, a gente vai estar conseguindo já, após uma fase de piloto, e a gente está fornecendo esse cartão para dois associados ainda em teste, juntamente com o BNDES, conceder o cartão com limite pré-aprovado para os demais associados ligados ao agronegócio. Mas e por que o lançamento desse cartão nesse momento e durante a Expo Inter? A BNDES nos procurou, entende que a Expo Inter é um grande evento ligado ao agronegócio. A gente tem a representatividade do Sicred aqui em Porto Alegre, facilitando, vamos dizer, o acesso disso, conseguimos junto com a CERG-Sesco a parceria de um local de evento e fizemos esse lançamento desse cartão juntamente com o BNDES. Leandro, você pode falar de novo quais são as linhas de crédito? O associado com o cartão BNDES Agro, pessoa física, ele vai poder fazer a aquisição de máquinas, equipamentos que complementam a atividade dele lá do segmento do agro e também recursos na questão da aquisição de insumos que vão fazer subsídios, vamos dizer assim, para aumentar a produtividade da sua propriedade. Leandro, e as empresas, como elas vão ter acesso para vender pelo cartão? Bom, as empresas que hoje quiserem, vamos dizer assim, ter acesso às receitas, vão fazer a venda para o associado portador desse cartão, poderão fazer o credenciamento junto ao site do BNDES, aos mesmos modos que já acontece hoje com o cartão BNDES pessoa jurídica. Então, a pessoa pode acessar lá, o empresário, acessar o site do BNDES, fazer o cadastramento da sua empresa e assim se habilitar a receber esse cartão BNDES Agro, pessoa física. Tá certo, Leandro. Muito obrigado pela tua participação. Boa feira. Fernanda, nós voltamos contigo. Ok, Carlos. Obrigada. Até mais. E encontrar um emprego hoje em dia é um desafio para qualquer um. Mas a dificuldade aumenta para quem tem mais de 50 anos. E este cenário vem mudando. Há pouco mais de dois anos, Norilda ficou viúva e entrou em depressão. Aposentada desde 2007, ela percebeu que precisava de um emprego para vencer a doença. Pediu uma vaga no supermercado ao lado de casa, onde já era conhecida de todos, e foi prontamente contratada. Com 55 anos à época, não teve as mesmas dificuldades que pessoas de sua faixa etária costumam encontrar. A pessoa tem mais dificuldade por causa do preconceito da idade. Eu diria que, não sei no meu caso, que nessa idade é que a pessoa realmente entende de trabalhar. Dá mais atenção ao serviço, tem mais responsabilidade. Ela procura fazer tudo de si para poder garantir esse emprego. O chefe de Norilda afirma que o supermercado tem tido preferência por pessoas mais experientes. O mercado de trabalho está mais difícil para essas pessoas que têm essa faixa etária. E quando essas pessoas conseguem se empregar, elas são mais motivadas que muitas vezes que os jovens. São pessoas que realmente são pessoas comprometidas com a empresa, pessoas que são corretas, que não faltam trabalho. E são pessoas que já têm uma vida bem formada. Então são pessoas que nós estamos dando preferência no momento. Ainda assim, as pessoas mais velhas não são imunes à crise econômica que afeta o país. No mês de maio, por exemplo, foram admitidas no Rio Grande do Sul 5.284 pessoas de 50 a 64 anos, mas foram demitidas 9.050, um saldo negativo de 3.766 trabalhadores. No mês seguinte, a Tânia, de 62 anos, ficou desempregada. Aí tu pergunta por que, eles dizem que, ah, isso aí é o perfil, o perfil... Então quer dizer que o perfil, se a pessoa tem a experiência, então quer dizer que está contando a idade. Aí eles dizem que é o perfil, que é o local que a pessoa mora, a distância. Eu acho que é por causa do ônibus também, né? Eu acho que deve ser isso aí, porque está bem... olha, é bem difícil mesmo. Mas, apesar das dificuldades, a obtenção de emprego pelo público de 50 a 64 anos aumentou em 50% de janeiro a setembro de 2017, em relação a igual período do ano anterior. Isto para as pessoas que procuraram o cine no Rio Grande do Sul. No entanto, as vagas nem sempre são aquelas que estas pessoas mais experientes desejariam. As ocupações são no trabalho doméstico, né? Como empregada doméstica, na faxina, portaria de edifício e, surpreendentemente, na colheita da maçã, né? Para esses empregos é que as pessoas... Eu digo surpreendentemente porque é um tipo de trabalho que exigiria, talvez, vigor físico, né? E a gente talvez pensasse que fossem os mais jovens que fossem trabalhar nisso, mas não é assim que está acontecendo. A coordenadora também ressalta que o cine emprega apenas 14% dos que procuram vaga. Ou seja, este aumento na obtenção de emprego pelos trabalhadores de maior idade não chega a ser motivo para a comemoração. E para conversar com a gente sobre o mercado de trabalho para as pessoas acima de 50 anos, nós estamos recebendo a consultora de carreira sênior, Deise Razolini. E de você de casa, se quiser participar com a gente, mande a sua pergunta, a sua mensagem para as nossas redes sociais, nos contatos que aparecem aí na sua tela. Boa noite, Deise. Seja bem-vindo ao Panorama. Bom, para a gente analisar aí esse cenário, a gente vê que muitas pessoas desempregadas estão nessa faixa, né? Acima dos 50 anos. Por quê? Qual é o perfil dessas pessoas que estão sendo demitidas? Basicamente, a gente tem duas questões, né? O cenário externo, que envolve crise econômica, mudanças, né? Também um cenário de que tem uma mudança do analógico para o digital aí, né? Enfocando bastante a questão de tecnologia e o envolvimento dos profissionais nesse aspecto. Mas a restrição de mercado, ela é num cenário corporativo, né? O que, na verdade, é importante é uma mudança de paradigma, né? Para que os profissionais nessa faixa etária possam entender que trabalho não está só vinculado a estar embaixo do guarda-chuva de uma empresa, né? Mas, basicamente, a sua capacidade de inovação, né? Acredito que esses são os aspectos, assim, numa primeira análise, né? Mais importantes para que o profissional nessa faixa etária possa estar atento. Bom, a gente tem visto aí que muitas empresas têm demitido as pessoas mais caras, digamos assim, né? Que tem muito tempo de empresa e tal. A gente pode dizer, então, que daqui a pouco ter mais experiência neste momento aí e muitas vezes pode acabar atrapalhando, né? Nesse cenário que a gente está vendo. Eu penso de uma maneira diferente. Eu acredito que, na verdade, a proposta do profissional com mais idade e com mais experiência é que deve também ser inovadora, né? Sim. É necessário que com essa mudança de mercado exista também uma mudança de paradigma mental, né? De como eu vou me comportar neste novo ambiente de trabalho que não é mais o cenário que nós tínhamos na década passada, no ano passado, né? Hoje as mudanças, elas acontecem muito rapidamente e elas não estão vinculadas à idade, porque nós podemos ter jovens de 20 anos com uma mentalidade muito mantida na zona de conforto. Assim como nós podemos ter jovens de 55 a 60, 65 anos que se movimentam nesse sentido e, portanto, conseguem acompanhar essas mudanças de mercado. Tem que se modernizar junto com o mercado. Com certeza. E essas pessoas com mais de 50 anos que estão sendo admitidas, né? Sim. Porque a gente viu que houve um crescimento também nesse sentido. A gente citou ali na matéria algumas áreas. O que mais a gente pode dizer nesse sentido? Assim, elas estão talvez conseguindo ocupações fora das suas áreas de formação ou não necessariamente? Acredito que tenha muito a ver com o movimento da diversidade e da abertura para que outros profissionais, não só aqueles enquadrados na faixa, digamos assim, mais comum, sejam recolocados e reposicionados no mercado. Os profissionais acabam tendo que se vincular aí com novas atividades, agregar valor para isso e não interessa o nível, né? Pode ser desde o nível mais estratégico ao nível mais operacional, como a gente pôde ver na matéria, né? Que aqueles que estão posicionados e motivados para fazer essa mudança de paradigma acabam encontrando espaço no mercado de trabalho, por mais restrito que ele esteja. Um outro conceito que eu acredito que seja importante se pensar é o conceito de trabalhabilidade, né? E pensar no que a gente chama de fonte alternativa de renda, que é quando o profissional ele pode buscar atividades, né? Que vão lhe gerar renda e valor, porque a identidade profissional é extremamente importante para cada um de nós, né? E isso é possível ter uma renda em cima disso. Pensar em outras possibilidades nesse momento de crise. Bom, Deise, continua com a gente então aqui, porque no próximo bloco nós vamos ver qual a situação dos trabalhadores rurais com mais de 50 anos na lida no campo. E nós agora vamos chamar novamente o Carlos Vot, que está no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio. Carlos? Fernando, olha só, acabou agora há pouco a Assembleia Geral dos Prefeitos da FAMURS, onde um dos principais assuntos foi o lançamento do consórcio estadual da FAMURS, que vai diminuir o uso do dinheiro público na contratação de bens e serviços por parte das prefeituras. Para explicar um pouco desse assunto, eu vou conversar agora com o presidente da FAMURS e prefeito do município de Rio dos Índios, no norte do estado, Salmo Dias. Presidente, explica para nós como as prefeituras vão poder fazer para acessar esse consórcio. Olha, o consórcio estadual nós criamos hoje com os colegas prefeitos com o objetivo de aumentar as demandas, unir as demandas para diminuir os custos. Isso é o que nós temos de mais moderno hoje na questão da gestão pública. Então, nós tivemos tratando hoje, durante essa Assembleia, que reuniu 343 prefeitos, diversos assuntos e eu tenho certeza que o consórcio estadual vai ser um consórcio que não vai interferir nos que já existem e funcionam muito bem na economia dos recursos. Veja que quando você faz a aquisição de um produto ou um serviço em um município, especialmente de pequeno porte, você tem um preço. Agora, quando você faz isso vinculado a 400 ou a 300 municípios, isso vai ter, evidentemente, uma queda no preço vertiginosa. E isso significa dizer mais recurso para cuidar de tantas áreas que os municípios fazem e fazem com extrema competência. Nós gostaríamos de registrar que, dos entes federados, atualmente, os municípios são quem melhor fazem gestão pública. E o consórcio é uma ferramenta que desburocratiza e que oferece ao prefeito mobilidade através de registro de preço de bens e serviços, aumentando a demanda para o fornecedor e, evidentemente, reduzindo os custos para o município. Bom, presidente, e o consórcio passa a funcionar a partir de quando? O consórcio nós estamos trabalhando porque agora há uns entraves burocráticos, como eu falei anteriormente, mas ele já está em funcionamento. A partir da aprovação dos prefeitos, ele já começa a trabalhar no sentido de habilitar. Veja, por exemplo, se nós formos comprar ambulância, por exemplo. Se nós fizermos um registro de preço pelo consórcio, é possível nós comprar 500 veículos. Isso vai ter uma queda considerável, do que se estivesse comprando só um. Então, nesse sentido, é que o consórcio que nós criamos hoje com os prefeitos é uma ferramenta que vem para ficar e solucionar diversas dificuldades que hoje são enfrentadas, especialmente para os municípios que têm menor poder aquisitivo e menor demanda por produtos e serviços, sejam atendidos e beneficiados. Bom, presidente, outra pauta muito importante que vocês trataram no encontro de hoje foi essa questão do leite. Antes de ontem, se eu não me engano, o governador assinou um decreto, suspendendo por 90 dias um outro decreto. Eu queria entender essa situação e por que vocês não gostaram dessa suspensão temporária? Porque, na verdade, vocês gostariam que isso fosse extinto. Não, na verdade, é o seguinte, nós temos no Rio Grande do Sul 100 mil famílias que estão produzindo leite nos mais diversos municípios. Para te dizer a verdade, em 435 municípios do estado, nós temos produtores de leite. Atende hoje por aproximadamente um emprego para 100 mil gaúchos, né, que estão envolvidos no segmento. E nós temos no Rio Grande do Sul e no Brasil uma dificuldade muito grande, especialmente nestas épocas de safra, que nós aumentamos a produção, cai vertiginosamente o preço. E isso faz com que o nosso produtor gaúcho não tenha condições de competir, especialmente com o leite uruguaio e argentino, né, que estão com os benefícios aqui no estado de importação, né, são as tarifas menores. Então, o governador fez uma suspensão, um decreto vencia hoje, na verdade, e o outro foi suspenso pelo governador, né, que por 90 dias. Para nós negociar é um bom avanço, nós precisamos realmente discutir, tem vários setores, inclusive o produtor precisa investir na qualidade genética, na capacidade de produção, mas para isso, se você não tiver lucro, você não tem como, considerando que a maioria dos produtos são de pequenas famílias da agricultura familiar. Então, senhora. Presidente, muito obrigado pela tua participação. Fernanda, a gente volta contigo nos estúdios. Ok, obrigada, Carlos. O Rio Grande do Sul é o quinto estado mais populoso do país. Os dados são da estimativa do IBGE, divulgada nesta quarta-feira. Confira em um resumo de notícias do dia. Em julho de 2017, a população estimada do Rio Grande do Sul era de 11 milhões 322 mil habitantes. Já Porto Alegre tem a décima população entre as capitais brasileiras, com 1 milhão 480 mil pessoas. Caxias do Sul se mantém como o segundo maior município gaúcho, com 483 mil habitantes. A taxa de desemprego na região metropolitana de Porto Alegre diminuiu em julho. Conforme a Fundação de Economia e Estatística, o indicador recuou de 11 para 10,4% da população economicamente ativa. Todos os setores apresentaram desempenho positivo, com destaque para a indústria, que aumentou em 11,7% o número de ocupados. Cerca de 300 produtores protestaram hoje na Expo Inter contra um decreto do governo do estado que diminui os impostos para a importação de leite em pó. Segundo eles, a medida beneficia as indústrias, mas reduz os preços pagos aos produtores de leite. Depois do intervalo, o crescimento nas vendas da agricultura familiar no Parque Assis Brasil. E veja também, Expo Inter revela trabalhadores rurais com mais de 50 anos. Nós já voltamos. Apesar da evolução tecnológica no meio rural nas últimas décadas, a lida no campo permanece exigindo muita força física, especialmente nas pequenas propriedades. E é por isso que, cada vez mais, os postos de trabalho são ocupados por pessoas mais jovens. Mesmo assim, muita gente acima dos 50 anos continua tirando o sustento do suor deixado todos os dias no campo. Aos 65 anos, o seu Nelson nasceu e vive até hoje no campo, em Carlos Barbosa. Já está aposentado, mas continua trabalhando, inclusive fazendo contratos temporários, como na Expo Inter. Faz, porque gosta, mas admite que é serviço pesado, profissão que os filhos, por exemplo, preferiram não seguir. Quem sabe é o serviço pesado para dizer que é, e depois o que, eles gostam de estar livre, fim de semana ou jovem. Porque ali no meio rural tem que trabalhar sábado e domingo, não tem horário, né? O seu Valmir, de 57, começou a atividade já adulto e há 28 anos está no mesmo Aras. Mas é um dos poucos com mais idade na equipe que cuida de 30 cavalos de várias raças no Lamim, em Porto Alegre. A gente trabalha como se estivesse trabalhando com os filhos da gente. E isso aí que eu adoro é o campo, não adianta. Quando se gosta do tipo de trabalho que a gente faz, nada fica pesado. A gente gosta, então não tem, a gente não mede sacrifício para manter os bichos ali. A procura dos empregadores hoje é por trabalhadores mais jovens exatamente pela exigência física. Mas é uma mão de obra que nem sempre é especializada e tem alta rotatividade. A gente pega o pessoal que não tem conhecimento com o cavalo, não sabe lidar com o cavalo, aí tu passa todo o conhecimento, o cara aprende toda a lida e tudo, enquanto tu vê ele vai embora. Tu tem todo o investimento de ensinar, de fazer a coisa acontecer e vai embora. Aí tu reinicia de novo, porque vem um novo que geralmente não tem experiência, né? Então é bem complicado. Já quando o negócio é familiar, os pais e também as entidades que representam os pequenos produtores têm o desafio de manter a sucessão nas propriedades. Dados da Emater indicam que de 378 mil estabelecimentos rurais, 40 mil não teriam quem continuasse o negócio. O pavilhão da agricultura familiar representa um nicho que tem dado certo, a agroindústria. A maioria das bancas que vem aqui, nós vamos ver que todas elas têm um jovem, né? São muito poucos. Por quê? Porque eles estão vendo que aqui tem uma agregação de valor, que aqui tem um trabalho bonito, interessante de fazer e que está atraindo ele para esse trabalho. E ele está vendo que no final das contas, aqui também sobra mais dinheiro, através de não vender o seu produto in naturo, mas vender o seu produto agroindustrializado. O seu lorivo tem 55 anos e toca a produção de mel que sustenta a família em agudo. Às vezes o pessoal me pergunta, tu trabalha todos os dias com as abelhas? Daí às vezes a gente nem sabe, mas é verdade, a gente faz quase... Se não tem uma coisa, a gente faz outra. Ou está vendendo mel, ou está envasando mel, ou está olhando as abelhas. A esposa e o filho de 14 anos ficaram na propriedade. Ao lado dele, na Expo Inter e no futuro do negócio, está a filha Meline, de 20 anos. Ela decidiu estudar agronomia, se atualizar e continuar no campo. Tem muita tecnologia e essa coisa da questão de viagem, também já fui em várias feiras fora do estado. O pai ouve o conselho da filha que traz lá da faculdade alguns novos conhecimentos? Olha, de vez em quando ele dá uma escutada. Mas às vezes permanece o que foi ensinado também. Se eles conseguirem continuar pela metade, ou depois o gurizinho é mais pequeno ainda, mas de repente vai embora, estamos juntos. Pois é, aqui no estúdio nós continuamos conversando com Deise Razolini, consultora de carreira sênior. Bom, Deise, seja no campo ou na cidade, a gente tem um mercado que quer mão de obra qualificada e juventude. Como se encaixar aí nessa equação? É, é uma tarefa árdua, porque na maioria das vezes o pré-requisito para uma oportunidade, para uma vaga, vem cheio de adjetivos, experiência disso, experiência daquilo, 20 anos de conhecimentos em determinada área. E aí pede que a pessoa tenha no máximo de 35 a 50 anos. A conta não fecha, né? Com certeza. Então, na verdade, passamos por uma mudança, assim, tanto do próprio profissional, né? De buscar inovação, como eu já disse, de se preparar para esse novo mercado, como também dos ambientes corporativos, né? Num formato de entender o que essa experiência pode trazer como valor. O que a gente pode falar nesse sentido? Para a empresa, por que é positivo ter uma pessoa com mais idade, com mais experiência profissional também? Basicamente é o conhecimento, né? A expertise. Um pouco do que essa matéria do meio rural trouxe agora, né? Onde agrega a juventude, a tecnologia da filha, né? Com a expertise e o conhecimento na prática desse pai que é empreendedor. Então, na verdade, são esses polos que a gente pode unir, né? Porque, na verdade, nem vamos ter somente pessoas acima de 50 anos numa empresa, nem vamos ter só jovens. Então, agregar essas duas pontas, né? Fazer com que a expertise do profissional que tenha mais conhecimento, junto com essa busca por inovação, essa iniciativa que tem o público mais jovem, né? Acredito que esse é o grande desafio, o grande ganho que as companhias podem ter nesse momento. E algo que a gente viu nas duas matérias, pode perceber a importância, né? De se sentir útil, de estar contribuindo, que tem, né? Para essas pessoas acima de 50 anos, isso também é um ganho para elas próprias e para a própria empresa, né? Sem dúvida, porque o papel profissional é parte da nossa identidade, né? Geralmente, nos identificamos como a Fernanda, da TVE, né? A Deise, da Produtiv, enfim. Então, isso faz parte do nosso sobrenome. Então, ter conhecimento, ter investimento dentro da sua carreira e também buscar suas identificações, né? O que eu gosto de fazer, com o que eu gosto de trabalhar? Sem dúvida, isso pode ser um fator de motivação e de impulsionamento para que a gente continue se projetando no mercado profissional. Bom, e as coisas estão mudando, né? Com as novas regras aí de aposentadoria, a tendência é que a gente tenha pessoas que precisem ficar mais tempo no mercado de trabalho. Esse mercado de trabalho está preparado para esse novo momento que a gente vai ter daqui a alguns anos? Eu acredito que a gente vem se preparando para isso, né? Não só a questão da mudança no modelo de aposentadoria, mas também a mudança no perfil e estilo de vida de cada um de nós se modificou, né? Se eu for pensar na minha avó, né? Com 50 anos, na época que eu nasci, ela já estava aposentada, enfim, com seus cabelos brancos, enfim. Hoje um jovem de 50 anos, ele está fazendo triatlon, né? Está correndo maratonas aí, né? E buscando novos desafios, tanto no âmbito pessoal como no âmbito profissional também. Isso é importante, né? Ok, Deise, muito obrigada pela tua participação aqui hoje no Panorama. Eu que agradeço. Obrigada. Prazer. Boa noite. Dia 30 de agosto foi o Dia Nacional de Combate ao Fumo. E uma campanha mostra que além dos prejuízos à saúde, o cigarro também faz mal ao bolso. E um ato na URGS debateu os cortes nos recursos das instituições federais de ensino. Confira em mais um resumo de notícias. Um ato em defesa das universidades e institutos federais lotou hoje à tarde o plenarinho da reitoria da URGS em Porto Alegre. Promovido pelo Sindicato dos Professores de Instituições Federais do Ensino Superior do Rio Grande do Sul, o encontro discutiu a atual situação financeira das universidades, que desde o início do ano estão sendo afetadas por cortes no orçamento. Lançada esta semana na capital, a campanha E Se Eu Parar de Fumar? que quer ajudar as pessoas a abandonar um vício que causa mais de 200 mil mortes por ano no Brasil. No site da campanha, dados mostram os benefícios para o organismo quando o consumo é interrompido. E uma calculadora virtual revela o impacto do tabagismo no bolso. Ao invés de comprar dois maços por dia, nos próximos 10 anos, um fumante poderia ter um veículo esportivo de luxo na garagem. O município de Pedras Altas está localizado na região sudeste do Rio Grande do Sul e faz fronteira com o Rio Grande do Sul. E dos seus 2.200 habitantes, a maioria mora no campo. Na sua administração, o prefeito Luiz Alberto Perdomo quer estimular os funcionários do executivo e buscar a transparência na relação com os contribuintes. Prefeito Luiz Perdomo, do município de Pedras Altas, região sul do estado, município que tem na base da sua economia a agricultura e a pecuária. Prefeito, na sua primeira gestão, vai fazer um balanço aí desse início de governo, prefeito. Boa noite. Boa noite. A satisfação da entrevista para a TVE, nesse encontro da FAMURS, dos prefeitos do Rio Grande do Sul, a nossa maior dificuldade foi a queda na arrecadação. Onde hoje nós estamos enfrentando esse problema da queda de arrecadação, que é o não inchaço da máquina pública, corte de horas extras e até mesmo diárias, né? Para enfrentar esse primeiro momento, né? O nosso grande problema dos municípios, que nós encontramos no município de Pedras Altas, é e foi sensivelmente a questão da queda da arrecadação. O ano passado o prefeito passado teve uma arrecadação média de um milhão e meio por mês e nós não estamos arrecadando hoje um milhão e duzentos e cinquenta. Então, este ano nós vamos ter um déficit de três milhões de reais e estamos enfrentando esse problema da queda da arrecadação e esse déficit orçamentário de arrecadação com gestão e cortes, principalmente nas questões de hora extra e viagens e até mesmo até treinamentos, deixando até a desejar no investimento dos nossos funcionários em treinamento. Qual foi o ponto positivo, assim, desse início? O ponto positivo é que o dinheiro da repatriação que entrou no final do ano já nos deu uma ajuda e um fôlego no início de ano. E o ponto positivo é que nós fizemos um processo eleitoral baseado na verdade, na seriedade e na legalidade, né? Não iludimos o nosso eleitorado e estamos indo em todas as comunidades, juntamente com toda a estrutura de governo, falando a situação que encontramos no município, o que nós pretendemos fazer, principalmente agora nesse momento que nós estamos organizando o nosso orçamento e o nosso PPA para os próximos quatro anos. Ao final de quatro anos, o senhor gostaria que o seu mandato fosse marcado por que tipo de ação? Qual seria o legado da sua gestão para o município? A valorização do funcionalismo público, o aproveitamento de todas as áreas, principalmente de todos os predaseltenses que moram não só na área urbana, mas também na área rural, e cumprir com o nosso grande slogan de campanha, que foi, que nós dizíamos que inventeu o sentido do giro, que não era só o campo ao encontro da cidade, mas a cidade ao encontro do campo com políticas públicas de governo para as pessoas. Por quê? Nós temos 2.200 habitantes no nosso município, 700 pessoas morando na área urbana e 1.500 morando na zona rural, pessoas a 55, 60 quilômetros da sede do município. Então, o nosso grande norte e a nossa maior satisfação é levar políticas públicas de governo para essas pessoas que ficaram muito tempo sem elas. Esse é o nosso grande desafio e essa vai ser a nossa grande realização, que nós vamos conseguir. Nós temos a certeza com a ajuda de Deus e até mesmo a ajuda da população e aumento da nossa arrecadação. Prefeito, sucesso lá na sua gestão. Muito obrigada pela sua participação. Boa noite. Muito obrigado e meus parabéns pelo trabalho da TVR. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para esta quinta-feira. E o bom desempenho das vendas da agricultura familiar, que já cresceram quase 30% este ano na Expo Inter. É daqui a pouco. Estamos de volta e vamos à previsão do tempo para esta quinta-feira, depois de uma virada impressionante no clima, né? Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, ontem, terça-feira, foi o dia mais quente do inverno na capital gaúcha, chegando aos 33,4 graus às três da tarde. Mas a instabilidade que estava prevista para hoje na região sul e oeste, ganhou força e chegou até a região norte do estado, levando chuva e fazendo as temperaturas caírem consideravelmente. Para amanhã, promessa de mudança de novo. Como podemos ver no nosso mapa, a chuva vai embora e o tempo fica firme. O sol até aparece em alguns momentos do dia. Já as temperaturas, ainda por consequência da frente fria, ficam mais baixas. Aqui na capital, a máxima não deve passar dos 19. E tem mínimas abaixo dos 10 graus, viu? Em Caxias do Sul, mínima de 9 e máxima de 24. Em Alegrete, os termômetros ficam entre 8 e 21 graus. O movimento tradicionalista gaúcho cancelou o desfile farroupilha deste ano. O evento, que aconteceria no dia 17 de setembro, será realizado em 2018, ainda sem data confirmada. Mas o ânimo da gauchada não diminuiu por conta disso, não. No centro da capital está quase tudo pronto para mais um acampamento farroupilha. Tempo fechado, um pouco de chuva, clima normal para os preparativos do acampamento farroupilha. Nesse piquete, o pessoal está na montagem da estrutura de madeira. Mas eles garantem que logo, logo, o galpão vai ficar pronto. A partir de sexta-feira tem gente aqui já. E até sexta já vai estar pronto. Com certeza vai estar pronto. Vamos trabalhar para isso. Já no piquete Galdérios da Harmonia, seu Nédio tem tudo pronto. Ele é o zelador do piquete e já está instalado aqui desde o dia 20. O galpão está com a parte elétrica e hidráulica pronta, só aguardando a reposição dos extintores. Mas hoje ou amanhã é bem. E aí, como é que está o clima aqui no acampamento? Já tem gente que está vindo? Tem, sim, bastante. Ontem de noite eu tinha umas 40 pessoas ali. Então, o gaúcho já está fazendo festa. É, churrasco e churrasco. A vistoria do corpo de bombeiros no acampamento Farroupilha deve acontecer na sexta-feira. O plano de prevenção contra incêndios, o PPCI, é diferente para os três tipos de instalação. Comércio, artesanato e piquetes particulares. O acampamento Farroupilha já está praticamente quase pronto. Com a data de previsão, dia 31 de agosto. Com o início das atividades de vistoria dos bombeiros, provavelmente a partir do dia 1º até o dia 7º. O PPCI do artesanato já está pronto, do comércio estão terminando agora e o acampamento já está tudo realizado. O acampamento Farroupilha terá atividades a partir de sexta-feira, dia 1º. A abertura oficial será no feriado do dia 7 de setembro. E voltamos direto ao vivo para a Expo Inter. E o nosso assunto agora é agricultura familiar. Carlos, é contigo? As vendas no pavilhão da agricultura familiar somaram mais de 912 mil reais nos primeiros quatro dias de feira. Um acréscimo que representa 29% em relação ao mesmo período do ano passado. Vamos conferir. Não é só uma paradinha na hora da fome. O pavilhão da agricultura familiar é a atração entre as mais movimentadas da feira. A família de pecuaristas de Pelota explica um pouco do que buscam os visitantes por aqui. É interessante a gente vir direto ao produtor, né? Que a gente chegar direto nos produtos mais coloniais, né? Tem mais qualidade saber quem fez? É, exatamente. Me lembro dos meus avós que sempre faziam essas coisas. O cheirinho da memória no ar e a interação direta com quem produz fazem o clima. Mas claro, associados a produtos de alta qualidade e com um toque bem especial. É fazer tudo com amor e carinho. É o principal ingrediente para ficar mais saboroso, né? Tu gostar de fazer. E tem muita opção de produtos. Das conservas coloridas, as geleias de frutas diversas. Tem sucos e vinhos, cucas da culinária alemã, queijos de vários tipos e também embutidos. Em 19 anos do pavilhão, a agricultura familiar do estado agregou valor e profissionalizou seus produtos sem perder o toque artesanal. É como a premiada cachaça do Alambique Belvedere de Augusto Pestana. Já na terceira geração da família, novos equipamentos qualificaram a produção sem perder a essência. E material humano também, né? Pessoas que fazem muitos anos que trabalham conosco, até tem dado certo. Cada vez melhor, né? Temos tido bons resultados também em concursos, em feiras que a gente participa em outros estados. Outro exemplo é o doce de leite da cooperativa Sul Leite, que reúne 47 produtores de Santa Vitória do Palmar. Com a queda do preço do leite, a aposta é agregar valor, aproveitando as características da matéria-prima, usada nos famosos dulces de leite uruguaios. Nós fizemos o lançamento desse produto na Fena Doce de Pelotas, no ano passado. A aceitação foi muito boa, inclusive o nosso produto, fomos convidados o mês passado, agora. Estivemos em Minas Gerais, que tu sabes que os mineiros também têm um produto muito bom. E a aceitação também foi muito boa do nosso doce de leite. No pavilhão também tem espaço destinado à produção indígena. O artesanato da aldeia Nongá, dos índios caigangues de Iraí, tem várias peças confeccionadas a partir de matérias-primas colhidas na mata local. O que nós temos perto, a gente coleta para fazer. Tem os porunguinhos que tem da nossa aldeia, né? A gente faz esses aqui e os filtros do sonho que a gente faz, né? Esses assim. São 201 empreendimentos familiares, que representam 118 municípios do estado e também representantes de Minas Gerais. É que aqui o produtor absorveu alguns custos para oferecer os mesmos preços aos visitantes. A gente tenta segurar o mesmo preço como uma parte atrativa para o consumidor vir até a feira buscar o produto. Está funcionando? Funcionando, muito boas vendas. Está superando a expectativa. Nós temos já no estado formalizado 1.089 agroindústrias familiares, cadastradas 2.800. Então, tem o interesse. E nós estamos aqui trabalhando para que o próximo ano tenhamos o segundo pavilhão, que vai oportunizar 50% a mais de agroindústrias estar aqui na Expo Inter. As tradições do gaúcho... Um animalzinho que se tornou o terceiro vício de estimação preferido em todo o mundo. Perde apenas para o cão e para o gato. Está achando o quê? Que é o cavalo, o passarinho, o hamster? Nada disso. Descubra agora na reportagem. Fofinha, dócil, brincalhona. A chinchila é originária dos Andes, mas foi nos Estados Unidos que iniciou a criação em cativeiro. Nas últimas décadas, vem ganhando espaço no mercado dos pets e se tornou o terceiro bichinho de estimação mais popular. Só perde para os cães e gatos. Elas são encontradas em cores diferentes, variando entre o preto, bege, branco e cinza. Comem alfafa e petiscos, como uva passa. E o banho é assim, ó, uma passada no pó de mármore. Ela tem uma característica que, por ser noturna, ela não enxerga bem. Então, ela se adapta a todo mundo e as pessoas, os animais, pelo olfato. Então, ela já vai se acostumando, vai cheirando, vai se dando bem. Mas para ter uma chinchila de estimação, são necessários alguns cuidados. Além de uma gaiola com bom espaço, onde possa se exercitar, é importante também cuidar a temperatura. O mais importante é saber que ela não gosta muito de calor. Acima de 30 graus, ela tem que ficar quietinha dentro da gaiola, com ventiladorzinho em cima. Não tem necessidade de ar-condicionado, mas um gelinho na gaiola, ou então um ar-condicionado, nas épocas, muito quente, não vai ser essencial, mas se tiver, é melhor. Mas aqui a gente tem clientes no Brasil todo, tem em Fortaleza, em Recife, em João Pessoa, e eles criam normalmente a chinchila para estimação. A Chila Center tem 5 mil animais. Vende para quem quer começar a criação, agropecuárias e pet shops de todo o país. Na Expo Inter, os bichinhos fazem sucesso. Em geral, todos são vendidos. Para nós é o melhor evento do ano. E além de vender animais novos e chinchilas novas para o pessoal que passa, ainda tem contato para o resto do ano, e os nossos clientes vão lá nos visitar, comprar um material, comprar alguma coisa nova, algum brinquedinho. Então, para nós a Expo Inter é muito boa. Bom, a gente voltou agora direto da Expo Inter. Passa a despedir de você que está em casa nos assistindo. Lembrando que hoje em dia, olha, foi bem, com a temperatura bem mais amena do que ontem. Eu estou tanto aí que eu estou agasalhado, hoje está bem frio aqui. Mas isso não impediu que as pessoas viessem aqui para o parque. 24 mil pessoas aproveitaram as novidades da Expo Inter, circulando aqui pelo Parque de Exposições Assis Brasil. E, gente, agora há pouco, aqui no palco principal de shows, perto da casa do Gaúcho, teve a apresentação do canconeiro. E quem está no palco agora, fazendo o show de encerramento do dia de hoje, é João Almeida Neto. Ou seja, está friozinho, mas as pessoas estão se aquecendo com música, estão se aquecendo na diversão. Então, é isso aí. E hoje, é isso que eu ando é contigo. Ok, Carlos. Muito obrigada. Até amanhã. E você fica na sequência com o Debate TVE, que vai discutir as concessões e privatizações do governo federal. Nós nos vemos amanhã, às 7h15. Uma ótima noite para você e até lá. E aí 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 E aí